Olá amigo do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Nintendo Dreaming, eu sou Mauro Júnior e o vídeo de hoje também é emergencial, tem informações quentes aí sobre o Nintendo Switch foram liberados agora de manhã e dessa vez o vazador não foi a Laura Dale nem a Emily Rogers foi o editor do site Eurogamer, o Tom Phillips, que ele publicou pelo Twitter algumas notícias algumas informações bem importantes sobre o novo console da Nintendo só um background rapidinho, o Tom Phillips é o cara que vazou a história do híbrido na época, lá em julho desse ano, foi o editor que falou que a Nintendo estava trabalhando o console híbrido com a Nvidia e tudo mais e depois a gente teve a confirmação das informações como sendo verdadeiras então esse rumor dele tem alguma credibilidade então vamos lá, o que ele falou? Ele falou pelo Twitter segundo ele, a Nintendo está trabalhando arduamente num virtual console do GameCube para o Nintendo Switch olha que legal ainda segundo ele, o virtual console do GameCube estaria disponível nos primeiros meses de lançamento do console e contaria primeiro com os jogos Mario Sunshine, Super Smash Bros. Melee e Luigi Mansion esses seriam os jogos primeiros que a Nintendo estaria trabalhando para o virtual console do GameCube no Nintendo Switch ele também afirma que a Nintendo está trabalhando num sistema de upgrade das outras versões do console então você que já tem o jogo do virtual console no Wii U, por exemplo, você pode fazer um upgrade para o Nintendo Switch com um preço aí simbólico, semelhante ao que ela fez para quem fez a transição do Wii para o Wii U olha, essa notícia é quente, é a primeira vez que a Nintendo mexe nos jogos da biblioteca do virtual console para o GameCube e aquele console tem muitas joias, tem muitas pérolas que a gente pode aproveitar lembre-se, o console GameCube foi o console mais justiçado da história depois do Wii U ele tinha poder, ele tinha hardware, ele tinha um controle muito, muito bom até hoje eu acho um dos melhores controles do mercado mesmo assim ele ficou na lanterna da geração perdendo inclusive para o Xbox da Microsoft que tinha sido recém lançado eu fiz uma lista aqui dos jogos do console GameCube que eu quero para o virtual console do Nintendo Switch que eu espero muito que a Nintendo faça, traga para a gente jogar no portáculo, no híbrido Mario Kart Double Dash, para mim um dos melhores Mario Kart que tem eu me diverti muito na época jogando com a galera o Mario Kart Double Dash é bem diferente dos Mario Kart tradicionais porque você tem dois personagens você pode trocar os personagens na hora da jogatina tem também algumas mecânicas novas tipo você poder bater no personagem e roubar o item dele tem atalhos bem insanos enfim, eu quero que a Nintendo traga esse Mario Kart para o virtual console está na minha lista de espera Eternal Darkness, também um jogo excelente quem curte Eternal Darkness, quem jogou sabe do que eu estou falando F-Zero GX, finalmente a gente vai ter a oportunidade de jogar um F-Zero por mais que seja um F-Zero do GameCube num console atual da Nintendo esse F-Zero é muito bom está entre os melhores jogos de corrida que eu já joguei Paper Mario, The Thousand Years Doll, que é o Paper Mario do GameCube que para mim é o melhor Paper Mario que tem Star Wars Battlefront, os dois são muito bons quem jogou sabe também do que eu estou falando Beautiful Joe, da Capcom, não é improvável lembre-se, a Capcom tem uma boa relação com a Nintendo em termos de virtual console e Byton Kytons, que eu não joguei, mas o pessoal vir falando desse jogo eu tenho curiosidade de testá-lo para saber como é que é o que ele tem de especial só para complementar aqui esse virtual console do GameCube está sendo feito pela Nintendo of Europe Research and Development que é a equipe Nerd, que chama, da Nintendo da Europa é a mesma equipe que tem alguns trabalhos na Nintendo bem considerados foram eles que fizeram o sistema de emulação do NES Classic Mini que segundo todo mundo fala é a melhor emulação que tem em um console desses jogos clássicos então eles fizeram excelente trabalho de emulação no NES Mini Classic eles fizeram também trabalhos de emulação do Nintendo DS para o Wii U foram eles que trabalharam no browser do Wii U também para o Gamepad e foram eles que fizeram o 3D estável do novo 3DS usando aquele tracking eye da câmera então é isso é o rumor do Tom Phillips, mas a Emily Rogers e a Lauderdale já endossaram esse rumor falaram que eles tinham essas informações só não liberaram por falta de mais fontes e o Tom Phillips alega que ele teve 3 fontes diferentes dando essa informação para ele então vamos esperar continuo mais ansioso ainda pelo evento da Nintendo no dia 12 de janeiro onde ela vai mostrar o console em sua totalidade e eu espero em Deus que esse rumor seja verdadeiro e que se confirme afinal de contas jogar esses jogos todos aí do GameCube no console portátil eu acho que é um fã de muito gamer atualmente então veja aí se você tem algum jogo favorito seu do GameCube que você gostaria que a Nintendo trouxesse para o virtual console coloque aí nos comentários vamos trocar aquela ideia aí nos comentários não esqueça de me seguir no Twitter está aí embaixo ele me adicione para a gente trocar ideia em tempo real e trocar informações fique com Deus qualquer novidade eu estou por aqui até a próxima tchau 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 tchau